Coutinho, bom movimento de Paulinho. Grande bola de Coutinho, Paulinho, o Xavi e o Brasil à frente. Marca Paulinho, combinação, made in Barcelona, 1-0 assistência de Coutinho, gola de Paulinho e o Brasil recupera a liderança no grupo e sobretudo ganha vantagem num jogo que estava muito, muito complicado para os crentes. É um movimento tradicional de Paulinho, é por isso que ele marca muitos golos e é um passo sensacional de Coutinho. Vai em movimento de retorno entre o central e o lateral, o médio aqui ficou a dormir e é sensacional, porque em algum momento o que ele também tocou, quer arriscar e eventualmente por cá mais um homem, é batido. E o golo para o Brasil, marca o 2-0 o Tiago Silva a fazer o 2-0, minuto 68 e é o tal regresso feliz de Tiago Silva a Moscou, ele falou com alguma emoção desse regresso a Moscou, onde esteve para terminar a carreira, recordo que na altura uma bactéria colocou em risco para a carreira do jogador, falou um médico na altura da possibilidade de um operar um pulmão e aí seria o fim da carreira do jogador, foi embora do escovo e tem a carreira que sabe de sucesso, de enorme sucesso, faz o 2-0 e o Brasil, assistência de lei marcou o Tiago Silva e o Brasil está...